E agora, atendendo pedidos dos nossos telespectadores que mandaram aí suas mensagens através do WhatsApp da TV, vamos saber mais sobre aquele prédio onde funcionava o antigo Hospital Santa Lúcia. Já anunciamos aqui na TV Minas Brasil que terá lá, que lá funcionará, um centro de atendimento pós-Covid, dentre outros atendimentos que serão prestados no local. E o secretário de Saúde, Vinícius Biuch, falou nessa manhã sobre este assunto com a nossa repórter Thalita Mendes. Nós temos uma grande possibilidade agora de inauguração no próximo mês, de agosto, do antigo hospital que a gente vai começar a dar o nome agora de policlínica e de especialidades, na qual a gente vai ter o atendimento de pacientes pós-Covid, teremos as diversas especialidades médicas e multiprofissional. O que é isso? Teremos lá atendimento de psicólogos, nutricionistas, cardiologistas, ortopedistas, teremos farmácia interna para dispensação de medicamentos, teremos um laboratório. E lá também vai funcionar o PASSE, que é o Centro Avançado de Coleta do Hemominas. Então, durante os finais de semana, a gente vai fazer o funcionamento dele. A nossa expectativa inicial é de a cada 15 dias fazer essas coletas. A gente está nos alinhando junto ao Hemominas também. Mas a gente tem um grande objetivo, que é melhorar a saúde especializada do município. Então, essa clínica de especialidades, ela vem para sanar esse vazio assistencial que existe no município. Então, hoje o paractuense, ele tem que ir para diversos locais para, às vezes, fazer uma simples consulta. Quando a policlínica estiver estruturada e finalizada, que a gente tem um plano para o próximo mês, o paractuense vai chegar lá, vai se consultar. Então, ele precisa consultar com um ortopedista. Ele vai consultar, já vai fazer todos os exames de imagem lá necessários. Ah, ele precisa consultar com um cardiologista. Já tem todos os exames do cardiologista lá também, laboratórios. Então, a ideia é que a gente consiga agregar em um único local todas as especialidades médicas e, assim, dando mais qualidade assistencial para o paractuense e facilitando o acesso também. Vinícius, e como você disse, a expectativa é que já esteja funcionando no próximo mês? Sim, a gente está finalizando as obras e lembrando, e quero destacar aqui que aquela obra foi toda doada por empresas da cidade. A gente começou com uma onda de parceiros, de empreiteiros que doaram o serviço. Então, a gente não gastou dinheiro público lá, foi tudo dinheiro que foi doado através de parcerias, que isso é muito importante para a sociedade, para a Catu, porque dá o pertencimento. Ou seja, a sociedade ajudou a melhorar a saúde do município. E é isso que a gente quer agregar na nossa gestão. Então, se tudo der certo, a gente tem expectativa aí na primeira, segunda semana de agosto, já está inaugurando para o funcionamento. É isso aí. O poder público com a iniciativa privada, unindo esforços pelo bem da comunidade paracatuense. Parabéns aí. Boa notícia que o nosso secretário de saúde traz a todos nós.